Preciosíssimo Pai, é um grande privilégio que o Senhor nos dá de virmos a Tua casa, virmos a Tua presença e como disse o Teu servo, irmão Brana, nós viemos à igreja para saber aonde temos que nos consertar, nos endireitar, ver onde estão nossos erros e também viemos a Deus para ouvir a palavra e assim a nossa fé crescer. Eu peço que o Senhor possa aceitar a nossa presença e o Senhor disse que aonde estivesse dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente e somos mais do que dois ou três aqui, mas que o Senhor conduza esta reunião e que a Tua presença possa levar cada um àquela convicção de Deus, àquela convicção, àquela fé. Pai, pedimos que o Teu Espírito nos administre a palavra nesta noite também, em nome de Jesus, amém. Amém. Podês assentar por um momentinho só? E a primeira coisa eu quero, eu quero saudar os irmãos aí da internet. Eu estou lembrando que há vários irmãos que estão sob o nosso ministério. E se bem recordo dos irmãos ali do Acre, que estão reunidos em um culto, a minha saudação a vocês. Deus abençoe a vocês. A igreja pode fazer assim para eles e assim por todas as partes, não é certo? Não só do Acre, mas todas as partes. Nós vos amamos. Agora, quando vocês se colocam diante da pregação, este lugar se torna o teu santuário. Seja a tua sala, seja o teu quarto, e você deva prestar atenção e manter toda a reverência perante Deus. E como a igreja local aqui sabe, por exemplo, aqui é o santuário. Este é um lugar consagrado a Deus. Pode apagar, irmão. Pode apagar. E você se consagrou. Quando este lugar foi consagrado, você também se consagrou. Quando você entrou aqui, servia a Deus conosco, você consagrou a você mesmo para adorar a Deus aqui. Então, recorde, este é um lugar santo. É um lugar onde as pessoas vêm para ouvir a palavra. Agora, elas vêm com seus problemas, estão precisando de respostas de Deus. Então, se deve manter em reverência. Eu não sei onde eu estava ouvindo, creio que é naquelas raízes, aquela que fala os amigos do irmão Brana, como chama? Era uma geração. Alguém chegou em um auditório que ia começar os cultos, não era uma igreja. Mas ela disse, bem, aqui é onde Deus fala, então, aqui é o lugar que eu devo guardar reverência. A pessoa se assentou reverência. A pessoa se assentou reverentemente, foi ler a palavra, enquanto outros estavam conversando, olhando para os lados, andando. Mas aquela irmã, aquela irmã, guardou reverência. E na hora que Deus começou a operar, revelar, então, essa pessoa, apesar de não ter o cartãozinho de oração, ela foi chamada. Foi chamada. E o profeta diz, devido à reverência dela diante de Deus. A reverência na igreja é tão importante, irmãos, tão importante, que se ela não for guardada, pode anular o culto do dia e até o próximo culto. Você veja que isso magoa muito a Deus. Então, ninguém levante desnecessariamente. Ninguém saia desnecessariamente. Quando uma pessoa, ela se move, os espíritos se movem, as atenções se desviam. Só em último caso para se fazer isto. Só em último caso. Então, é necessário que se guarde a reverência. E isso atrai bênção de Deus. Então, você tem que ter consciência que este é um lugar. Nós não temos um lugar próprio aqui para se ensaiar. Por isso, vocês devem recordar, o Beto está na frente dos músicos, entende? Os músicos que vêm cantar devem se guardar. Guardar a reverência aqui. E o bom era que sempre tivesse a presença de um oficial da igreja, um diácono, para cobrar. É a mesma coisa lá, o Lava Pés, lá embaixo. Não é porque tomou da ceia, mas o culto continua durante o Lava Pés. Nós, se devemos guardar toda a reverência. E ninguém deve entrar dentro da igreja estando de boné. Entende? De boné. E que se justificar ainda, mesmo dia de ensaio, seja o que for, a reverência, ela deva ser aplicada. Entende? Aplicada. E ninguém deva estar correndo, crianças. Você não deva estar brincando com crianças, bebês. Cada mãe segura o seu bebê. Não viva passando ele para a mão de nenhum outro. E vamos cuidar de tudo isto. Se alguém quer brincar com o bebê, brinque em casa, até enjoar. Quando chegar aqui, você guarde a reverência. Não é certo? Isso é a maneira que devamos fazer. Agora, essas são coisas que a gente nem deveria lembrar. Mas é obrigatório, de vez em quando, a gente está recordando a vocês. Nós queremos também, nesse momento, saudar a todos aquelas... nossa gente, que, nesse momento, pessoas que têm problema auditivo. Nós saudamos vocês através da língua o quê? Libra. Libra, né? É, a língua de sinais. Então, que Deus abençoe vocês. E nós queremos é que essa forma de falar com vocês possa traduzir bênçãos para vossas vidas. E que Deus abençoe, que Deus vos ajude, que Deus vos faça prosperar na vida espiritual e natural. Então, a nossa igreja aqui também, todos podem, nesse momento, fazer um sinal para esses nossos irmãos que nos acompanham pelos sinais. Deus os abençoe. Amém? Amém. Também ainda queremos falar que a semana que vem estaremos viajando. A igreja estará com o pastor Daniel, que tem sido um fiel ministro junto a vocês também, conosco. E agradecemos a Deus por uma pessoa tão maravilhosa que Deus tem nos dado, um homem fiel e que preocupado com vocês. Eu tenho deixado a carga um pouquinho mais nos ombros dele. Também já é tempo, né? Então, que Deus possa abençoá-lo junto com vocês e vocês orem por nós. A gente vai dar atendimento ali aos irmãos no sul da Bahia. Terça-feira estamos chegando aí, Vanderlei. e logo depois estaremos indo ao Nordeste. Mas antes da ceia estarei de volta para ministrar a ceia. Agora vocês podem ficar de pé um pouquinho. e nos muito maravilhosos. E eu lamento de não poder trazer uma mensagem correspondente, mas a gente vai falar de um assunto até um pouco vamos dizer com o clima parece até um tanto chocante nós queremos falar sobre o juízo final. Até onde entendemos, temos pela Bíblia, pelas mensagens, mensagens estarem transcorrendo sobre isto. E isto é uma verdade. Não é boa. Ninguém gosta de estar nos tribunais sendo julgado, mas o juízo de Deus será justo. Ninguém, como eu disse, gosta, mas é uma realidade igual à morte. Ninguém gosta dessa vizinha, não é? Mas é inevitável que um dia você, se Jesus não vier, você enfrente ela e a família sofre, todos sofrem, mas o que fazer? Então, eu quero ler a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Abra vossas Bíblias. A partir do verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, inferno quer dizer a sepultura, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Podeis assentar? Então, cada um pode perceber que esta será a maior reunião que terá, que existirá. Olha bem, ali estarão todos, 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 sem excepção, seja do negro, do amarelo, do branco, do alfabetizado, do cientista, do grande, do pequeno, todos terão que estar ali. O mar dará os seus mortos, o além dará os seus mortos, a sepultura, todos, todos ressuscitarão, os que morreram, para comparecer ante esse tribunal. E os vivos também, porque Jesus julgará tanto os vivos quanto os mortos. Todos estarão ali, todos mesmo. Então, é preciso que sempre a gente pense que um dia terá que comparecer ante o tribunal de Cristo. E a pessoa que pensa, ela se refreia, ela se cuida, ela teme. Entende? isso ajuda na vida da santidade, a se guardar. Por exemplo, como ministro de Deus, eu me preocupo de ser fiel às escrituras, de não estar favorecendo a A ou B. saber. Às vezes, alguém pode interpretar mal e dizer que a gente sabia, favorece, mas Deus sabe de nossos passos. E, aquele dia, se há uma coisa que eu pretendo, é olhar nos olhos de Cristo e dizer, eu fiz o melhor que eu podia fazer. eu não quero me envergonhar e ter que abaixar o meu rosto, o meu olhar, como uma pessoa culpada, uma pessoa que não assumiu a responsabilidade diante de Deus e do povo de falar unicamente a verdade, estritamente a verdade. Então, todos nós devemos pensar, os ministros, mas há ministros que nem sequer pensam sobre estas coisas, como que nunca vai chegar diante de Deus para prestar contas. E, todos nós teremos que prestar contas. Então, você estará ali, cada pessoa estará ali. julgando, veja, e a Bíblia nos diz que o trono foi estabelecido, o grande trono de juízo, e cada pessoa será julgada. E também haverá outros tronos daqueles que estarão julgando, que são os santos. Paulo nos diz em 1 Coríntios 6, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, a noiva estará julgando, e Deus julgará o mundo através da sua igreja, do seu povo. dizer, trará juízo aos teus parentes, porque eles conheceram. Tua vida é um testemunho de Cristo, então eles terão que responder. Por isso, a voz de Deus, ela é vista como a voz de muitas águas, grandes cachoeiras, porque é a voz dos testemunhas de Jesus Cristo, que testificaram, que falaram, e a nossa vida, ela é uma pregação, ela é a verdadeira pregação, porque ela fala realmente aquilo que você crê, por de acordo como você crê, é como você vive, não é certo? e os santos julgarão o mundo. Agora, eles mesmos, esses santos, a noiva, ela não será julgada. Paulo nos disse em Romanos, capítulo 8, verso 1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Por quê? Porque Jesus foi sacrificado foi julgado por nós. Então, uma vez em Cristo, estamos livres do juízo final. Fora de Cristo, não há quem não esteja debaixo daquele julgamento. E, de acordo com as escrituras, aquele juízo será sem misericórdia. Ali não haverá uma maneira da pessoa se escapar. O que fez vai responder pelo que fez. E o que condena a pessoa é os seus próprios atos, é as suas próprias obras. Você já foi no tribunal, já viu um julgamento? O réu não fala nada. O que fala foi a sua atitude, a sua obra, o seu assassinato, o seu roubo. Isto é o que fala. E ali o que vai falar é o que está registrado. E cada um tem o seu livro, que hoje nós poderíamos dizer o seu chip, ou sei lá o quê. cada um tem o seu registro. E ali está registrado todas, todas, todas as coisas. Por isso, a Bíblia nos diz, abriram-se os livros e cada um foi julgado de acordo com as suas obras, o que estava escrito. Cada um será julgado desta maneira. Então, irmãos, é um registro individual. Ninguém poderá dizer, ó, o meu pai fala por mim, o meu pastor vai falar, a minha religião vai falar por mim? Não. O julgamento será individual. Profeta nos diz assim, quando uma pessoa ela nasce, aí está um exemplo. É como se Deus colocasse, vamos dizer, uma filmadora, gravadora sobre essa pessoa. e ela vai filmar, ela vai gravar, até os pensamentos, tudo. Os primeiros anos não há barulho, porque é inocente, é uma criança, é um bebê, vai crescendo, mas daqui a pouco começa a aparecer um ou outro barulhinho e depois a coisa se firma. se firma, porque você já é responsável pelos seus atos perante o seu Criador. Deus deu o livre arbítrio, a livre vontade de escolha, mas também pesa sobre os ombros de cada um a sua vida, o seu testemunho. você terá que responder por isso, cada um de nós temos que responder. E as escrituras em Hebreus 9, 27 nos diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então, não existe esta coisa de morrer e voltar e reencarnar e voltar e reencarnar morre de novo. Não, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois vem o juízo. Por isso, irmãos, como certa vez falamos em um funeral, o tracinho. Nós temos a data da pessoa quando ela nasceu e quando morreu. e entre essas duas datas tem um tracinho. Ali é a vida daquela pessoa que faleceu. Pode ver, Deus pôs a mão aqui no nascimento e tivemos a morte. O mais é você que vai escrever. O tipo de vida, o tipo de ações, tudo que você faz está anotado, está anotado nos livros, e abriu-se os livros, os registros, então, cada um será julgado de acordo com o que está registrado. Ali, alguém pode dizer, eu nunca fiz isto, pode pensar, mas ali, o que vai fazer quando esse registro, esse filme, essa gravação estiver passando, essas piadas sujas, essas mentiras, essa vida errada, essa vida promíscua, esses adultérios, quando o registro olha até os pensamentos, esses pensamentos impuros, sujos, aquele olhar cubiçoso, então, irmãos, tudo estará ali, patente, como diz, patente nu, diante de todos. não há como abrir a boca e contestar, porque está ali, é o testemunho. Você nunca viu uma pessoa ser condenada sem testemunha. E a testemunha ali será a própria vida da pessoa, suas obras. aonde você vai se esconder? Como vai fugir disto? Não há por onde fugir. Então, cada palavra ociosa, Jesus diz que você terá que dar conta. Conversa demais, fala demais, cada palavra ociosa, cada coisa. Então, não há como evitar prestar contas naquele dia. E nós vemos, como já disse, o juízo será sem misericórdia. Você já viu dos tribunais aí, que não há misericórdia? o advogado chora, o advogado da defesa, lamenta, ou isso, ou aquilo, mas lei é lei. Então, irmãos, as escrituras nos dizem que aqueles que pecaram pela lei, a lei que foi dada por Moisés, eles serão julgados pela lei. os que pecaram, vamos dizer hoje, dentro da graça, será julgado pelo evangelho, da graça, o novo testamento. E aqueles que não tiveram lei, nem graça, nunca conheceram, são pagãos, Deus também tem uma forma de julgá-los, Deus não poderá cobrar deles a lei, porque eles não conheceram, não viveram sob a lei, e até, e vamos dizer, nem sob a graça. Então, Deus, ele tem posto dentro do homem uma bíblia, quando a escritura diz que a alma do homem é a lâmpada diante de Deus, quer dizer, a luz, é a tua consciência, Paulo diz sobre isto, que a consciência condena ou libera, os pagãos, eles olham por a sua consciência, então, haverá este tipo de julgamento ali, mesmo nos pagãos mais selvagens, mas cada homem sabe o que é certo e sabe o que é errado, sabe quando faz a coisa certa ou faz a coisa errada, e a sua consciência o condena ou libera-o, então, cada um será julgado de acordo com a sua classe, com a sua classe. O próprio Deus disse para Daniel, quando Daniel, lá no capítulo 12, ele se preocupou com as revelações, e Deus disse para ele no verso 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Agora, você pode dizer, irmão Febrônio, quando é que vai ocorrer o juízo, o juízo final, esse julgamento final? É como acabamos também de ler a nossa Bíblia em Apocalipse, e a Bíblia nos diz, verso 7 do capítulo 20, e acabando os mil anos, quer dizer, depois do milênio, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, quer dizer, aquelas nações estão por aí, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para a juntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém, né, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então, após o milênio, após esta última batalha, quando virá a ressurreição geral dos justos e injustos de todos que morreram e aqueles que estão vivos também, e diz a Bíblia, aí vai se assentar o trono, e vi um grande trono e o que estava assentado sobre ele e cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o livro da vida esse é o livro, não é livros é o livro da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras e deu mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras segundo as suas obras agora irmãos todas as coisas estarão ali a vista e cada um será julgado em seus dias Jesus disse assim que para os fariseus ele disse a voz resta maior juízo Jesus não disse que o maior juízo foi para Herodes o assassino malvado mas seria para os ensinadores e eu creio ainda nisto que o juízo será mais severo justamente sobre os pregadores os ensinadores os líderes espirituais que não foram fiéis não assumir o compromisso de falar a verdade ensinar e se pautar pela verdade o maior juízo não será para Adolfo Hitler para Saddam Saddam é Hussein não será para esses assassinos não será para o Escobar um traficante mas Jesus diz que o maior a voz resta maior juízo também por outro lado as maiores recompensas serão dadas para os fiéis ministros estes serão os mais bem recompensados olha o que diz a bíblia em Daniel os sábios pois resplandecerão como resplendor do firmamento e os que há muito ensina a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente os que ensina a verdade então terão a sua recompensa por isso cabe a cada ministro assumir uma responsabilidade de fidelidade perante Deus de temor e para com o povo o profeta diz eu seria uma pessoa muito má se eu viesse aqui e vos dissesse qualquer coisa mas ele disse eu seria uma pessoa má quer dizer se não trouxesse a vocês o que Deus realmente tem dado e veja que às vezes o chicote pega a correção e ela não é boa no momento mas é necessário como disse o profeta aquele dia vocês me agradecerão vocês agradecerão o pastor agradecerá aquele que lhe chamou atenção por isso não há nada melhor do que a pessoa aprender a aceitar a correção e as escrituras nos diz se nós nos julgamos aqui primeira Coríntios 11 o assunto da ceia é para não sermos julgados lá porque quem se julga aqui se disciplina você olhou e viu que você errou o que é que você vai fazer admitir eu errei qual é o próximo passo vai lá e peça perdão vai lá e peça desculpas vai lá e peça aquela pessoa ore por mim me perdoa porque você não quer ser julgado lá por isso é preciso consertar aqui por isso diz a bíblia se julgarmos a nós mesmos é para não sermos julgados porque o julgamento lá será para pessoas que não se julgaram aqui guardaram rancor em suas almas viveram difamando e nunca corrigiu a si próprio irmãos é necessário andarmos como diz com a palavra em orde olhe essa lâmpada que você ainda tem dentro de você e a escritura nos diz em 1 João 3 18 se nós se o nosso coração não nos condena temos paz agora e se o coração condena você foi uma pessoa rude com você foi uma pessoa injusta você agiu erradamente você falou erradamente o melhor é chegar e dizer ir para aquela pessoa e dizer me desculpa Pedro disse senhor até sete vezes devo eu perdoar Jesus disse não digo até sete mas até setenta vezes sete isso do dia todos nós temos falhas todos nós temos fraquezas mas é como sempre eu digo você pode ser como um carro um como que é um um ferrari custa milhões um carro a um daqueles de primeira chique um crente maravilhoso dez marchas só vai para frente mas lembre não importa quão crentão seja você se não existir aquela marcha ré aquela coisinha que desnuca ali e vai devagar para trás você pode entrar em um beco e apodrecer ali o crente ferrari pode terminar ali ou acha que você não precisa disso quem é que não precisa todos todos nós precisamos fazer uso quando é preciso desta marcha e graças a deus que ela existe e você não pode evitar de dar o perdão porque deus tem te dado o perdão você você não pode evitar dar o perdão e você que pede o perdão se a pessoa diz eu não te perdoe o problema é seu porque diante deus você que pediu você está livre você está livre perante os olhos de deus então aí está irmãos só há uma maneira da pessoa não chegar diante daquele trono branco como réu é estar em cristo como dissemos porque cristo já foi sacrificado por nós cristo é a nossa páscoa é a nossa liberdade entende e a escritura diz que não há condenação para aqueles que estão em cristo mas eu errei pastor eu falhei eu tive tantas minha vida foi isso e aquilo olha a vida dos seus irmãos veja quem não veio do pecado da lama não importa a samaritana ela estava atolada no pecado numa vida horrível mas ela nunca deixou de ser uma pepita de ouro mesmo dentro daquele barro e jesus foi lá em busca daquela pepita aos olhos de deus você nunca vai perder o valor e você tem essa chance e ele e você vem a ele e o que acontece somos perdoados e justificados aleluias há uma diferença de ser perdoado e justificado nós podemos perdoar um ao outro eu errei me desculpa não leve aquilo que eu fiz ou eu falei você diz tudo bem tudo bem não repare vamos tocar adiante mas você é humano eu sou humano a gente vai lembrar por mais que não considera aquilo mas lembra quem é que não lembra de suas falhas lembra-se sim porque humano não pode justificar o outro justificar é apagar aquilo de tal maneira que nunca você cometeu aquilo e a única coisa que apaga dessa filmadora divina todo pecado todas coisas erradas é Deus Deus ele perdoa e ele justifica e Deus nunca irá julgar o seu povo as pessoas através os seus filhos através da cartilha do diabo não o diabo pode ter ali anotado eu tenho aqui o dia que o senhor Daniel Borges fez isso fez aquilo até a hora eu tenho marcado aqui os minutos e os segundos não Deus vai olhar o que que ele arrependeu que ele foi perdoado e se há duas coisas que Deus não vê é um outro Deus como ele e o pecado perdoado eles foram jogados no mar do esquecimento para nunca mais serem lembrados então quando Deus olha para este seu filho este redimido o que é que ele vê ele vê o sangue de Cristo a morte o calvário fala por nós aleluia por isso eu disse esses dias e volto a dizer agora quando você perdoar alguém você perdoa perante Cristo perante Deus perante o calvário mesmo que você amanhã ou depois tenha suas diferenças tenha suas falhas porque ninguém pode dizer eu nunca mais vou falhar não tenha suas falhas mas faça assim nunca seja você um coveiro porque isso é o que o diabo é ele vai lá atrás e desentope tira aquelas velhas coisas aquele velho cadáver aqueles velhos erros e joga na cara o marido diz mulher há tanto tempo já acertamos isso eu te pedi perdão homem pai filho irmão fulano patrão empregado irmão nunca mexa naquilo que Deus já perdoou que você já perdoou você pode ter suas diferenças agora mas não seja você um coveiro para desenterrar podridão porque satanás é o que faz isto ele é o que é o acusador e diz que você sempre é devedor e que o sangue de Cristo não tem poder nenhum sobre você mas aí onde entra tua fé e onde você agarra o sangue de Jesus Cristo seu filho me lavou e purificou de todo pecado a bíblia diz não pequeis mas se alguém pecar temos um advogado junto ao pai e o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo não é quase todo de todo pecado então aquilo que foi filmado foi escrito vamos dizer nos registros no teu livro no meu livro é o único o sangue de Cristo é a única coisa que apaga não deixa o mínimo vestígio eu recordo quando eu estudava tinha um lápis ali escrevia na folha errava pegava a borracha e passava passava mas por melhor que eu fazia sempre ficava um risco aquele traço mas o sangue de Jesus não deixa o mínimo traço o diabo pode dizer ele mentiu tal dia tal dia Deus olha ali não tem nada Deus olha ali não tem culpa nenhuma Deus declarou você inocente conta-se que o diabo enquanto Lutero estava naquele castelo traduzindo a bíblia e ele estava trajado de um cavaleiro era um disfarce e o diabo veio em uma visão a ele e disse Lutero você quer ser tão justo mas eu tenho aqui o registro de todos teus pecados eu vou te mostrar e trouxe o rolo e abriu Lutero olhou 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 eu reconheço eles são meus tem mais então traga são são meus tem mais Lutero olhou daí ele deu o troco e disse mas os são todos meus mas o sangue de Jesus Cristo me lavou e purificou de todo pecado vai-te satanás e atirou até o tinteiro e bateu na parede pois era uma visão então vejam vocês Deus ele não só perdoa mas ele nos justifica é como se nunca pecamos aí você poderá fazer do diabo acusar o diabo como um acusador falso um acusador porque ele vai te acusar de coisas que não existem e ele estará simplesmente complicado você poderá acusá-lo por isso nos diz que não sabeis vós que julgaremos até os anjos não sei que tipo de anjos né então irmãos vejamos que o sangue fala agora a bíblia nos fala que haverá duas ressurreições temos a primeira ressurreição que é onde subirá noiva e bem aventurado aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição e a bíblia nos diz apocalipse 20 verso 5 mas eu deixo ler pelo verso 4 evitronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem não receberam o sinal da testa nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até até que os mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição então é antes do milênio bem aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos essa é a primeira ressurreição a segunda ressurreição vai ser a ressurreição dos justos e dos injustos quando passar o milênio quando passar a batalha de Gog e Magog quando Cristo vier ali para e aí massacrar os adversários quando chegar o tempo do julgamento então todos ressuscitarão e Jesus fala em Mateus 25 que será como o pastor separando os cabritos das ovelhas porá uns à direita e outros à esquerda os bodes à esquerda e dirá para os da direita tive fome me deste de comer tive sede me deste de beber te estive nu e me vestiste estive preso e me visitaste entre no gozo do teu senhor vinde benditos de meu pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo e eles dirão quando é que te vimos nu com fome ou preso ou doente e fomos te visitar quando fizestes a um destes pequeninos a mim fizestes você veja que a bondade não é uma coisa fabricada ela tem que ser espontânea entende deve ser espontânea quando você ajudar alguém fizer algo por alguém não toque trombeta não fica fazendo alarde disse Jesus não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita e os outros ao ver essa resposta eles vão dizer quando é que fizemos isto quando é que te vimos não te vimos com sede com fome nu isso e aquilo quando não fizeste um desses pequeninos a mim não fizeste ali serão salvos é como dizemos a igreja porque a noiva ela foi antes do milênio mas no juízo naquele dia nós nós veremos que muitos se levantarão para vergonha eterna mas muitos se levantarão para viver e participar da glória de Deus eles não pertencem a noiva como vocês sabem que Deus tem essas duas igrejas a sua noiva e tem a outra igreja os justos e serão salvos é pelas obras tive sede me deste de beber tive fome então serão salvos pelas obras mas a mensagem ela prepara o povo é para o arrebatamento não é para a igreja não é para passar tribulação porque a igreja vai cruzar pela tribulação e há vários grupos diferentes diferentes que compõem a igreja há vários grupos diferentes agora irmãos isso é inevitável e nós devamos sempre pensar não só na recompensa mas olhar para o juízo você não vai querer enfrentar o juízo ninguém quer enfrentar o juízo então ande com Deus esconda em Cristo entre em Cristo refugie em Cristo porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo e o juízo será sem dó a pessoa fez ela vai assumir ela vai assumir então que os teus pecados não te encontre naquele dia ali acerte enquanto está caminhando enquanto está vivendo porque depois que morre como diz o ditado católico quem não reza na vida na morte não adianta então não adianta choro e nem vela o destino da pessoa foi selado e nós não levaremos nada deste mundo a não ser o nosso caráter aquilo que somos se uma pessoa é um mentiroso ela terá que chegar com este caráter perante deus se é um ladrão terá que chegar desta maneira se é um carnal adulto terá que chegar com esta natureza se é um enganador você o que você é aqui será do outro lado então aproveite para se endireitar aqui como disse aquele irmão cego aquele de cor para o irmão Brana irmão Brana já estou velho estou perto de atravessar o rio eu quero acertar tudo do lado de cá porque eu não quero nenhum problema na hora da travessia e lembre-se disto as pequenas coisas aqui pesam muito do outro lado vocês lembram da roup a irmã Brana quando ela morreu e ela retornou ali quando ele chamou por ela e ela lembrou para ele três coisas e uma das coisas foi um pequeno sentimento porque ela pediu para ele comprar um par de meia e aquela meia tinha outras que pareciam quase o mesmo nome e o irmão Brana encontrou um colega de pesca e começou a falar esqueceu a meia o nome da meia chegou lá comprou a meia bem inferior e ainda chegou se gavando para a esposa vocês não sabem comprar eu com dinheiro de uma comprei duas ou três ela olhou não disse nada ele disse ela era suficiente mulher não disse nada mas foram viajar ela deu aquilo para a mãe do irmão Brana quer dizer essa meia de velha deu para ela e quando ela voltou ela lembrou isso para ele e o profeta disse veja irmãos as pequenas coisas aqui elas pesam muito do outro lado por isso é que devamos ter uma mente uma consciência livre tranquila não deixar aquela última hora entende se tenhas errado contra alguém peça desculpa peça perdão e procure não repetir aquilo e peça a Deus me ajude senhor me ajude a não voltar a fazer essas mesmas coisas ter vamos dizer uma consciência tranquila perante Deus um coração que não te acuse em nada e aquilo que acusar vamos consertar vamos vencer ninguém sabe a hora que vai ser chamado é só pela fé que a gente vai dizer amanhã eu vou fazer isso e aquilo porque ninguém pode dizer eu vou chegar amanhã eu vou chegar a ver o dia de amanhã há muitos nesse momento em nosso país que pensam que vai viver a vida toda mas amanhã serão enterrados entende a morte ela vem e ninguém sabe quando que ela vem e como que ela vem quando e como ela vem por isso vivamos em Cristo estejamos sempre em Cristo que você não seja encontrado fora de Cristo acerte enquanto dá de acertar ponha a sua vida em orde a sua fé em orde o seu coração em orde fiquemos de pé querido pai sabemos ó Deus como disse Daniel no seu capítulo 7 ou 5 que um trono foi estabelecido e um ancião de dias se assentou e milhões de milhões e milhares de milhares o servia e então abriu-se os livros Deus que no meu registro ali pai possa dizer o que disse de Abraão eu sei que Abraão mentiu Abraão Abraão fez coisas erradas do passado mas quando foi escrever o novo testamento sobre Abraão somente diz que ele creu e isto foi imputado por justiça ó Deus que o nosso novo testamento em Cristo possa dizer que cremos e fomos justificados e que não temos nenhuma culpa diante de ti pai agora se há alguma coisa que nos desabona que temos que acertar por favor não nos deixe andar errado pelo contrário ajuda no Senhor a ser sensíveis a voz da nossa consciência a voz da nossa alma Senhor e tomar uma posição coerente com esta voz porque ela não vai nos mentir eu peço que o Senhor abençoe a todos faço da minha oração a oração para todos ó Pai que o Senhor possa nos ajudar sabemos que o arrebatamento está às portas e queremos fazer parte desta primeira ressurreição Deus conduza-nos Senhor a ela por isso o Senhor fez com que a verdade do dia a palavra do dia a restauração do dia chegasse até a nós é porque o Senhor tem o interesse de nos arrebatar e nos levar contigo para que façamos parte desta primeira ressurreição eu peço nesse momento por todos aqui que o Senhor possa conduzi-los ajudá-los andar com humildade com sinceridade e em verdade diante de ti Senhor em verdade de coração em nome de Jesus rogamos amém Senhor amém que Deus vos abençoe que Deus os guarde amém 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 do dia de Deus amém Obrigado.